O que é que precisa ser dito? Não um monte de jornalista frouxo que fica pra poder babar as botas do governo falando mal da polícia. E quando precisam da polícia, liga 190. Tenho coragem, tenho honra, não é? Tenho honra. Deixar claro que nesse programa, esses apresentadores, nós fazemos todas as perguntas. Todas as perguntas, perguntamos tudo. Agora, esse programa, diferente de alguns por aí, não tem, Josival, o interesse de estar aqui como palmatória do mundo pra dar esculhambação em A, B e C. Eu não vou sair de casa pra tá dando esculhambação em C ou ninguém. Agora, eu pergunto tudo. Eu perguntei tudo. Josval perguntou tudo. Lázaro perguntou tudo. E eu agradeço muito a audiência, muito a audiência de quem tá conosco agora. Perguntando sobre o tempo dele, os dez anos dele, por que que deixaram de chegar a essa situação? É isso. Eu acho que, Josval... A saída ou permanência? Minha posição é clara, eu defendo a sociedade, eu acho que o governador tem responsabilidade pra resolver, deixaram de criar a situação, mas eu também não acho correto. A polícia tá deixando de trabalhar por conta de um movimento como esse, deixando de trabalhar ou se esquivando ou fazendo padrão. A sociedade precisa de segurança. É quem paga. Quem paga o governo e quem paga a polícia. É isso. Agora, se você... E eu não sou candidato a nada. Não sou político. Não sou político da partida. Pronto, Pereira. Eu ia finalizar com isso. Agora, você que tá em casa precisa entender que nessa bancada não existem motivações aleatórias. Eu, Josval, Vitor, nós não somos partidários. Nós não temos camisa partidária. A única intenção que a gente tem aqui é sempre construir ou ajudar a construir soluções para a população. Eu volto pra casa de consciência tranquila do meu papel de jornalista. Quando eu ando na rua, eu encontro jovens, jornalistas, muitos jovens do banco, da universidade, que dizem assim, ó, eu ouço vocês. Vocês me inspiram como profissional. Sabe por quê? Eu não estou aqui pra, pra, Josval, não sou candidato a absolutamente nada, Josval. Eu não sou candidato a nada. Eu estou aqui perguntando, conversando, expondo minha opinião. Cobrando quando é pra cobrar. Claro, claro. Eu acho que é isso. Esse mundo de pessoas com interesses outros na internet, ele não é o meu mundo. Ele não é o nosso mundo. Nós estamos aqui pra fazer jornalismo profissional. Isso incomoda alguns por aí. Alguns ficam incomodados quando eu falo que aqui é jornalismo profissional. Talvez porque não sejam profissionais jornalistas.